...queijo, olha, é de matar com qualquer um. Você pode não estar com fome, nem com vontade de comer coisa gostosa, como você vê isso. Sempre, né? E com pão de queijo? Com pão de queijo, diferente, né? E o cheiro disso? A sua tá no forno agora, já coloquei. Não precisa me dizer, não precisa. Eu tenho quase como pica-pau, fultuante, assim, ó. Aquela hora que na abertura, de repente as pessoas não entendem que eu falei do Silvinho. Que assim, eu e o Silvinho, a gente brinca todo dia, toda vez que eu estou no programa. Que um dia ele chegou e olhou, assim, pra alguma coisa, que era assim, bolo de chocolate. Aí ele falou pra mim, é bolo de chocolate? Eu falei, não, é frango assado. É uma zoeira que a gente faz. Aí a gente chega, aí ele chega, ele olha e sabe o que é e fala o que não é. Aí ele hoje, aí vem a hora que eu pego ele. Aí ele hoje, nossa, essa pizza tá sando. Eu falei, não, eu coloquei na geladeira mesmo. Isso aqui é uma diversão, outra e da outra, viu? Tomara que azede. Fazer dor não, viu? Mas é da nem o nosso dia. Gente, olha isso! Vamos aprender a fazer? Vou passar os ingredientes, ó, bem facinho também, né, Júlia? Super fácil, tem uns truques. Mas é fácil e barato. Roubar. Vamos fazer com uma xícara de chá de água. Sal a gosto. Uma xícara de chá de óleo. Uma xícara de chá de leite. Duas xícaras de chá de polvilho azedo. Uma xícara de chá de polvilho doce. Quatro ovos. Uma xícara de chá de queijo de Minas. Aquele meia cura. Meia cura padrão. Farinha de trigo. Cinco colheres de sopa de molho de tomate pronto. 150 gramas de presunto em fatias, ou então ralado. 250 gramas de queijo mussarela. Tomate em rodelas finas. Azeitonas e ouve. É, eu acho que o grande charme dessa receita é a massa. E aí você pode colocar um monte de cobertura. Bom, aqui pra adiantar, eu coloquei água e o leite pra ferver. Pra ferver. E tem que estar fervente mesmo, né? Ó, já vou colocar o óleo. Uma coisa legal que você pode fazer é fazer com azeite. Hum, deve ficar um sabor bom de pinta, né? Vai ficar um sabor bom. E quem puder fazer com óleo de milho, de canola e tal, é melhor. Fica mais saboroso. Tá bom. Então a água e o leite tava fervendo. Você colocou o sal. Coloquei o sal e o óleo. Tá bom, pode desligar. No que levantou fervura de novo, desliga. Desliga. Nós vamos escaldar os polvilhos, né? Isso. Vamos lá. Tomar cuidado com o calor. Tô com calor. Tá quente o estúdio, né? Pelo amor, bota quente nisso. Ó, polvilho doce e polvilho azedo. Se a gente não coloca os dois, dá uma diferença. Dá uma diferença no sabor. Sabor. Tem que ser com os dois. Vamos lá. Agora a gente coloca, devagarzinho. Essa misturinha fervente. Fervente. Obrigado. E escaldamos agora o polvilho. O polvilho. Eu adoro pão de queijo e pizza. Você conhece alguém que não goste? Eu não sou uma pessoa fissuradíssima em pão de queijo. Não? Eu gosto daquele de... Na forminha, de liquidificador. Ah, é bem aquele que é a coisa mais fácil e rápida. Pois é, então eu gosto daquele. Ó, agora... Importante. Os ovos não podem ser grandes. Tem que ser ovo pequeno. Tá, mas você põe o ovo aí e não vai cozinhar os ovos, não? Não. Agora vamos colocar. Os ovos? Se eu ficar sem força, eu prefiro mexer. Eu mexo, quer? Por quê? Estou eu com um problema nas duas mãos, sabia? Não, então deixa aqui, eu mexo pra você. Você quer que mexa com as mãos ou com a mão? Será que eu vou ter que operar as duas mãos? Não acredito, é mesmo? Ah, gente, mas eu prefiro assim, ó. Vou ter que operar, Tátia. Por quê, menino? O meu turno do carpo tá todo... Já se for deslizado. Ah, que coisa. Assim, foi uma coisa que foi indo, eu fui segurando, mas ele tá assim, sabe quando... Você foi deixando passar, né? Pois é, não deixem passar, gente. Posso pôr o resto? Pode. Eu tô um pouco sem força. Não, deixa comigo. Olha aí, ó. É bom que eu já deixo meu braço durinho. E aí você vai, eu tô indo dar aula, né? Mas vai a Márcia, vai o filho dela, ajuda comigo. Pra ajudar. Ah, tá. Menino, mas não pode descuidar, não. Você tem que comer com luvinha de vez em quando? Não, não, eu mexo, eu mexo. Não, tá bom. Vou eu deixar você se machucar. Tô aqui pra isso. Não pode ser ovo grande, se for ovo, jumbo... Pode pôr a mão? Pode. Ah, tá fervente. Quer pôr essa espátula? É melhor. É, mas essa aqui tá tão linda. Mas eu tenho uma massa pronta já, viu? Não, mas não faz mal, vou mexer direito. Ah, essa aqui vai bem, ó. É, aquela lá não tava boa. Olha, no finzinho... Vamos colocar o queijo? Vamos. Tem que mexer bem pra não ficar com pelotinha do polvilho, né? É. Peraí que quando ele escalda, ó... Agora foi, tá bom? Foi, ó. Então, voltando, se o ovo for grande, não coloque em quatro. Coloque em três. Tá, coloque em três. Põe três ovinhos pequenos. Pouco sal. Tá bom, já deu. Não, fica lisinho. Agora sim. Tá bonita. Agora tá bonita, olha lá. Como o meu professor ensina. Ó, olha que massa bonita. Viu que luz? Agora, o que você tem que fazer? Tem que deixar essa massa esfriar. Porque ela tá bem quentinha, gente. Isso. Hoje a gente fez de manhã, abrimos na bancada de mármore. Você não abre numa assadeira e põe um pouco na geladeira. Tem que mexer rápido com os ovos também, gente, porque senão acaba cozinhando e vira um omelete. Isso. Então, ela tem que tá... Fria. Fria. Tem uma aqui? Tem uma na geladeira. Tá? Tem não. Tá no freezer, eu acho. Ah. Sabe por quê? Porque aqui tava muito quente e ela ficou a tarde toda aí parada. Essa aqui eu vou deixar pra trás. Isso. Se eu quiser fazer bolinha de pão de queijo, essa também vale ou não? Pode. Ó, você vai vendo que ela amolece um pouco. Então, agora, você vai ter que usar farinha de trigo. Mas eu não posso colocar... Ai, que susto. Eu achei que tivesse caindo o mundo. Era esse danado. Vou lavar ele. Peraí. Diacho, que susto que eu levei. Eu lavo... Fala que você ia perguntar alguma coisa, né? Oi? Você ia perguntar alguma coisa. Ah, agora, depois desse susto, eu até esqueci. Então, você vai ter que colocar a farinha de trigo nessa hora. Ah, lembrei. Você não pode colocar aqui e empurrar? Pode. Também pode, né? Porque a massa é tão facinha, né? Você perguntou no meio de manhã. Você não pode empurrar com a mão? Eu falei, pode. Mas a farinha de trigo vai dar um pouquinho de liga. Vai secar um pouquinho também essa massa, né? Isso. Seca um pouquinho a massa. Tá. Ó. Deixa eu... Cada vez que eu faço... Quer uma paquinha? Não. Você não? Aqui, tá. Cada vez que eu faço isso, eu me lembro do Benjamin Abrão. Não sei por quê. Nossa, seu Benjamin era maravilhoso, né? Farinha de trigo em cima. É. Olha lá. E agora... É uma massa delicada. Você pode abrir direto na assadeira. Mas não posso deixar muito fina, porque essa massa já tem um sabor maravilhoso. Olha como abre facinho. Sabe? Ó. Opa. Ops. Aqui eu vou cortar. Tá. Do tamanho que eu quero. Uma receita... Uma receita de massa vai te dar duas pizzas grandes, de 30 de diâmetro. Duas de 30. Isso. Tá. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar aqui. Tá bom. Eu já tiro aqui pra você também. Ai, a massa fica bem fofinha. Fica. Tem que... Que delícia. Sabe por que eu não abro aqui na minha? Porque ela tem furinhos, você viu? É, eu vi agora. E se eu abrir nela... Aí vai entupindo, né, a furinha? Pois na hora de tirar fica difícil, né? É. Então aí, eu até... Até ela quebra um pouquinho. Não tenho medo. Eu dobro assim, ó. E faço assim. Aí depois aqui, eu só vou arrumar. Aí a gente pode... É que ela quebra, né? É. Aí você faz assim, ó. Vou espalhando, compactando. Deixa eu limpar a minha mão, porque senão não vai dar certo. É. Tadinha da massa. A massa é mole. Ah, mas aí a gente vai passando a mão na farinha? É. E aí você vai arrumando. A gente tá arrumando pra você. Eu sou de sua auxiliar. Ó, você arruma aqui. Eu não gosto de abrir ela muito, porque ela tem esse microfuro. E faz assim, ó. Farinha. Ó lá. Aí você ajeita. E você dá uma pré-assada nessa massa ou não? Olha, na verdade, não precisa. Não? Tá? Tá. Deixa eu abrir aqui. Você já põe o molho, o presunto... Ah, deixa, depois a gente limpa. Ah, tá bom. O molho... Não, é. Tá bom. Deixa eu... Coloco já o molho... O molho... O presunto, o queijo... Quem gostar dela muito crocante, pré-assa a massa antes. Pra deixar aquele pão de queijo bem doiradinho. A receita original, ela já vai todo o recheio. Tá. Vai tudo de uma vez só pro fogo. Eu não dou aquela pré-assada na receita original. Ó, cuidado que eu peguei aqui o papelzinho do seu anel. Tá, tá bom. Não tem problema não. Pronto. Se eu não conseguir limpar a mão, eu não consigo trabalhar. Pronto. Aqui é... Pronto. Agora vamos montar. Agora sim, ó. Posso deixar pronta na geladeira assim na hora que eu quiser? Você, posso? Agora eu faço ela redondinha aqui. Opa! Ó, gente, não coloca muita farinha pra massa ficar dura. É, só deixa eu fazer o ponto de beijo, né? Eu quero ela desgrudando. Não, ela tem que tá assim. O Fefito, bastante molho. Ele gosta de pizza com bastante molho. Gosta? Eu gosto de todo jeito. Ele tava doidão pra pizza. Estava não. Coloca o verbo no tempo correto. Ele está doidão pra pizza. Quem não tá aqui? Ó, vamos arrumar aqui a lateralzinha. Pra ficar bonitinha. Aqui a cobertura a gente faz do que a gente quiser, o que tiver em casa, né? Então quem gostar dela crocante, muito crocante, dá uma pré-assada assim, 15 minutos. Tá bom. A ou se não, vai direto meia hora. Como a gente vai fazer. Meia horinha? Meia horinha. Forno bem alto. Presunto. Ali você fez de quais sabores? Tem uma com refeijão. Eu fiz uma... Essa de cima é lombinho. Lombinho? E as duas eu coloquei requeijão. Ai, que delícia, hein? E a de baixo? Presunto só. É de presunto e queijo. Presunto e queijo. Uma pizza meio... Gente, que delícia. Meio bauru, né? Hum. Ó. Eu gosto de pizza, só não gosto muito de alite. Aí, por exemplo, a sua tá com queijo prato em vez de mussarela. Eu gosto também. Eu também gosto. Sabe o que eu acho legal? O queijo prato, ele reaquece. É, e a mussarela não, né? Né? Eu tinha comprado queijo prato e montei uma pizza, montei outra. Quando eu vi, tinha acabado. Lá fui eu comprar queijo prato. Ai, eu adoro. Uma padaria aqui do lado. Agora você coloca o tomate, a azeitona, orégano. Tomate, azeitona e orégano. Levo pro forno qual temperatura? Jura? 200 graus, 30 minutos. 200 graus, 30 minutinhos. E a gente já vai estar com ela no ponto de servir, né? Já. Bom. Pronto. Ai, você fez individual. Fiz. Ai, vamos provar. A sua eu preacei. Você preaceou? E não sei se ele é mais crocante ou não. Eu adoro o ponto de queijo mais crocante. É, então. Tem gente que gosta dele mais branquinho, né? Não, eu gosto dele mais moreninho. Eu tirei do forno agora. Falei, corre, tá quase queimando. Não, tá queimando não. Eu gosto do pão de queijo. Às vezes eu pego na padaria, ele tá tão esbranquiçado, tão pálido. Eu coloco no micro-ondas ou coloco no grill. Eu também gosto. Essa daqui também eu deixei, olha. Tá bem... Se a gente vê embaixo, ela tá moreninha. Nossa, fica bom. Ó, tá vendo? E se a gente pé aquece depois? O pão de queijo volta? Volta. Mas coloque cobertura. Coloque cobertura de queijo prato em vez de mussarela. Que a mussarela vai deixar borrachenta, né? Vai. E o pão de queijo, como na verdade é uma receita diferente, ele não tá na mesma... Tipo que ele tava mole? A concepção dele é assim, não é naquela coisa do pão de queijo normal de enrolar. Porque o pão de queijo de enrolar fica menos líquido, né? Mas o sabor dessa pizza... Tá boa? Não. Maravilhosa. Boa é apelida porque fica, gente, muito crocantinho embaixo e em cima. E depois no meio, molinho como pão de queijo. E é legal que você pode fazer a massa e deixar na geladeira. Dura dois, três dias. Ah, muito bom. E aí você tá muito úmida. Só enxugar com um pouquinho de farinha. Não tem problema. Divino. E os cursos que você tá fazendo também ainda? Ah, estou. Vamos lá, estamos trabalhando. Semana que vem, na quarta-feira, acho que é na quarta ou na quinta, nós temos lá na loja um curso de montagem de bufês e eventos. Legal. É o dia inteiro, das 10 às 16, 16 e 30. Inclusive, eu sirvo almoço. Ah, é? E a gente ensina você a como ter um bufê na sua residência ou abrir uma empresa. Muito bom, né? Então, é um curso apostilado. Profissionalizante. Profissionalizante. Então, aproveite. A gente não dá sempre. Corra, faça suas inscrições. É quarta que vem? É. É só ligar 2225-9100. Repita. 2225-9100. Curso de montagem de eventos e bufês. Vamos explicar todos os tipos de festas. Tenho que dizer, é com muito pesar que eu vou ser obrigada a abandonar essa prisa. Quase você vê uma lágrima escorrendo nos meus olhos. Isso aqui é maravilhoso. Legal. Não. Não é legal. É excepcional. Eu vou levar para o meu amigo Fefito. Fefito vai ficar feliz? Fefito. Mama, por sinal, viu gente? Está muito bem. Tem gente me perguntando. Ai, vocês não falam da mama. Vamos mostrar amanhã a matéria. E vamos pegar. Olha, peguei a mais quentinha. A gente está bem crocante. Tchau, obrigada. Sucesso para você sempre, viu? Beijo para todo mundo. Olha, vou te dizer que se eu não fosse dividir com o Fefito, eu tinha comido tudo.